Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o Thiago do canal Caidinto Games com mais um vídeo pra você de GTA Online. Estamos aqui galera, de frente aqui, onde possivelmente pode ser uma nova propriedade aí, da nova DLC, que vai chegar no GTA V Online, que é do Ferro Velho, onde a gente vai ter mais um esquema de negociações ilícitas, tá? Aqui do lado da Arena Wars, logo de frente já tem aqui, ó, nosso Ferro Velho, tá? Então, eu queria dar uma pesquisada, dar uma fuçadinha, dar uma olhadinha, se bem que o da foto, galera, tá um pouco diferente, tá? Do daqui de dentro, aqui, um pouco, pouca coisa diferente, tem uma placa lá em cima, né? Como a gente viu na foto, tudo, que soltaram, lá do Twitter, tem até vídeo aqui do canal. Então, bem diferente, né, da foto, eles, lógico, eles vão modificar algumas coisinhas na foto, vai modificar aqui com certeza. E o que chama a atenção, galera, é o quê? Que na foto, lá você vê, se não me engano, desse lado aqui, tá fechado, e tem já os animais. Ele me chamou a atenção disso, foi um amigo, o Glitter aí, mostrou na foto, falou que tinha uns cachorros na foto e tal, eu não tinha prestado atenção, e ele me abriu o olho nisso. Então, a Rockstar tá fazendo o quê, galera? Antes de lançar o GTA 6, ela tá testando, colocando as coisas do GTA 5, porque ela vai usar a base do GTA 5 pra fazer o GTA 6, não tem como, galera, começar o jogo do zero. Então, ele vai usar, tá testando as coisas que vai incrementar no jogo do GTA 6, aqui já pra gente no GTA 5. É só vocês verem aí os detalhes que eles estão colocando a mais, que nem os animais, agora que a gente vai interagir com os animais, já mostram que vai ter um pouquinho disso no GTA 6. E é bom ver como vai funcionar esse esquema de desmanche, porque a gente já tem o esquema de exportação de veículos, né? Muita gente, pouca gente usa também, no início usou bastante, mas depois de um tempo, pouca gente usou. Eu ainda utilizo nas minhas contas, quando eu tô upando as contas pra farmar dinheiro, né? Porque é um jeito solo de farmar dinheiro também, dá pra fazer com os amigos. Mas eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham que eles vão fazer? Qual que vai ser, assim, a principal, a principal, o objetivo dessa DLC, com esse novo esquema aqui, de ferro velho, né? Onde a gente vai vender peças sucatas de carro, desmanche de carro, enfim. Eu queria saber da opinião de vocês, vocês analisaram também as fotos, ou vai vir mais coisa, vocês acham que vai vir mais coisa além disso? Eu conversei com meu amigo Cliteiro, e ele me passou algumas coisitas mais que vai vir, eu não vou revelar agora, claro. Foi uma conversa nossa, e eu não vou trazer esse vídeo, porque foi ele que me passou a informação, então você tem que sair em vídeo, acredito que tem que sair do canal dele primeiro, pra depois a gente comentar aquilo, até porque a informação foi passada por ele, tá? Que nem eu tava falando, exportação de veículo, galera, eu vou deixar até um videozinho rolando aqui pra vocês aí, ó. Muito desenrolando de exportação de veículo. E dá pra formar muito dinheiro também, poucas pessoas usam essa forma de ganhar dinheiro dentro do jogo, tá? Mas é uma forma muito fácil de você ganhar dinheiro também, muito fácil. E, assim, solo, você vai lá, pega um veículo, entrega, vai lá, pega outra, entrega, e consegue formar um dinheiro legal. Mas pouca gente utiliza isso aí. E será que aqui é a lateral, aqui também, ó, do ladinho aqui tem um esqueminha aqui, galera, não sei se faz parte do ferro velho, eu acredito que não. Mas aqui, ó, também tem um esqueminha aqui, pode fazer parte. E, ó, se vocês parar pra ver, ó, tem esse esquema dos bagulhos clandestinos, né, de drogas agora também, tá vendo? Então, se for utilizar esses lugares, muitos lugares aqui, aparece essa bolinha hoje pra gente vir, é... Entrar lá, pegar o conteúdo do cofre, matar os NPCs lá. Será que vai ter alguma coisa a ver com o ferro velho? Esse lado aqui da coisa, será que vai ser um doce também? Pode ser, eles vão utilizar? E tem muito mais, assim, galera, é lógico que eu quero que saia logo o GTA 6, quero ver um jogo novo, sim, mas... Tem muita propriedade dentro do jogo do GTA 5, que eles não exploraram ainda, eles podiam explorar mais, fazer mais DLCs, enfim, colocar mais esquemas até dentro da cidade. Mas não aproveitar só a cidade, aproveitar fora da cidade também, alguns esqueminhas lá pro lado do deserto. Tem muita coisa que eles podem aproveitar lá também, e trazer. Aqui seria um ótimo lugar pra eles fazer também, um outro esquema ilícito aqui também, a não ser do que também. Poderia dar pra fazer, porque a gente vem fazer muita missão aqui dentro, né, a gente faz missão aqui de... De vir pegar, de coletar, né, pra gente tentar na seção pública, pra gente coletar os pacotes aqui. Tem o aeroporto de aviões também, a gente faz missões também, disputa de mercado, vai lá e pega lá os pacotes lá também. Então assim, muita coisa eles podem estar utilizando, ele vem pro GTA 5, tem muita coisa pra explorar, muita coisa, muita construção que eles não utilizaram ainda. Então eu queria levantar essa questão aqui pra vocês aqui, ver o que vocês acham. Se a Rockstar tá certa de lançar o GTA 6, tá certa, porque eu também quero um jogo novo. Mas será que dá pra aproveitar mais coisas aqui do GTA 5, mais construções, mais... Soltar mais DLCs antes de chegar com tudo com o GTA 6 aqui pra gente? Eu acredito que até o final do ano que vem, 2024, que vai ser mais ou menos aí a data de lançamento do GTA 6, Eu acredito que até lá pode ser que eles só tem mais DLCs, que nem a... a gente pede muito a DLC de polícia ladrão, e eles não fizeram ainda, tá no... se você procurar dentro do sistema do jogo, lá, dos dados do jogo, tem lá dentro, mas eles ainda não soltaram. Então fica aí aquela coisa pra gente, será mesmo que vão soltar só no GTA 6? Será que vão fazer aqui no GTA 5? E aí, o que vocês acham? Bom, galera, o vídeo que eu queria trazer pra vocês já era esse, né? O vídeo de missões, não é vídeo de fazer você ganhar dinheiro, nem nada, mas é mais informativo, mas pra gente conversar e debater um pouquinho disso aqui no canal, uma comunidade GTA grande, todo mundo espera muita coisa, e eu queria saber de você o que você espera do GTA 5 ainda, até o final do ano que vem, e o que você espera do GTA 6? Espera muita coisa, acho que eles estão complementando aqui as coisinhas que eles estão colocando no GTA 5, já é o teste pro GTA 6, enfim, deixa aí no comentário o que vocês acham aí, e a gente vamos levantar essa hashtag aí, vamos debater, e vamos pra cima, fechou? Galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido o vídeo, aí se curtiu já sabe, deixa aqui o like, compartilha com seus amigos em suas redes sociais, e ativa o sininho pra não perder nada do que vem aqui no canal, fechou? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho